Fala galera! Estou de volta aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui não é um vídeo de nenhuma gameplay e sim um vídeo unboxing de... faz tempo que eu não traz um vídeo unboxing de Skylanders e dessa vez são... eu comprei quatro Skylanders diferentes, são todos da série Giants, ok? E vou começar primeiro para os pequenos, tá? Primeiro Skylanders que eu comprei, ó, primeiro, eu moro em São Paulo e eu achei numa loja, nem foi na Saraiva, nem na Use Games, foi numa outra lá, acho que é Micro System, um negócio assim, e a única que tinha era com o preço mais em conta. E o primeiro que é, é o Lightcore Shroom Boom, porque estreou aguarinha lá nos Estados Unidos, pelo que eu vi alguns vídeos e já chegou aqui, eu achei bem legal e eu já tenho o Shroom Boom normal, cadê aqui? Beleza? E ele é um pouquinho diferente a forma, e se vocês não sabem, esse daqui brilha, tem uns poderes especiais diferentes e tal, e eu comprei porque é pra ter a coleção toda, né? Então esse é o primeiro, o Lightcore Shroom Boom, deixa eu deixar ele aqui atrás, que é a pinta, que é muito boa. O segundo que eu comprei, pequeno, é um que eu tava querendo muito, que é o POPFizz. POPFizz não tinha de jeito nenhum aqui, eu não achava, eu não sei se nos Estados tinha, eu lembro que no Skylanders Pride Adventure, o Camel, o Lightning Rod, o Hernado, eu lembro que não tinha, eu pensei que só tinha nos Estados Unidos. Quando eu fui ver, em Curitiba, um monte de gente, meus escritos falavam, aqui em Curitiba tem, aqui em Porto Alegre tem, e não tinha em São Paulo. Então, só pra não falar nada errado, aqui em São Paulo não tinha, esses daqui, e eu não sei se tem em algum outro lugar, se vocês sabem, se tinha, comentem aí, só pra eu ter uma noção, mas aqui em São Paulo não tinha, beleza? Então, o POPFizz, ele tem uma habilidade especial aqui, porque ele se transforma nesse bichão aqui, ele toma uma poção e fica aí, então esses são os dois pequenos. E agora tem os Giants, que podem, eu tenho um total de 5 Giants, tá? Eu tenho o T-Rex, tem esses 5 aqui, beleza? O T-Rex, o Bouncer, o Swarm, o Crusher e o Hothead. E o meu preferido até agora é o Hothead, mas agora eu acho que eu mudei de opinião, vou deixar eles aqui. E o primeiro Giants, que eu achei aqui, foi o Eyebrow, que é simplesmente sensacional esse Skylender, eu acho ele muito legal, aqui atrás. Caraca, meu, o Eyebrow muito da hora, mas ele, sei lá, ele parece ser um pouco pequeno comparado com os outros, eu não sei, ele parece ser bem magrinho e tal, mas, nossa, ele é, olha que da hora, ele é bem da hora. Vou deixar ele aqui, junto com os outros. E o último Giants, que eu acho que vai ser o meu Giants favorito, é o Thumpback, que eu acho que vocês já estavam imaginando quem era. O Thumpback é um Skylender bem legal, eu acho que vai ser o meu favorito, porque ele é bem grandão, ele é cabeçudo, assim, sei lá, meu, ele parece ser bem da hora. E o último Giants, que falta para completar os oito, é o do Elemento Magia, que é a Lindini, que nem estreou direito na Europa, ou lá na América do Norte, que só alguns youtubers estão postando, e onde eu vi que está vendendo, está vendendo por 200, 300 dólares. Porque eu acho que ainda está sendo exclusivo, mas já vai estrear de verdade mesmo. Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu botar aqui o... Todos para vocês verem a minha compra. Sensacional aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês estavam com saudade de vídeos do unboxing ou não, Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Aqui. 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 É, aqui embaixo. Isso bem aqui. Se inscreva aqui em cima. Isso aqui. E comente aqui também. Porque eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Então é isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui. Fui.